Minuto Touro de Ouro, com Pabllo Spayer. Bom dia, Brasil, ouvintes da Jovem Pan. E as bolsas mundo afora amanhecem calmas, recuperando parte das perdas de ontem, com os investidores aguardando novos dados, enquanto ponderam se o rali desse ano não foi exagerado. Sexta-feira vai sair o PCE, a inflação oficial, a preferida do Banco Central dos Estados Unidos. Bom, se por um lado os investidores buscam novos catalisadores que justifiquem a extensão do Rally Mundo agora, que já impulsionou a bolsa americana 10% esse ano, por outro lado, o sentimento positivo trava qualquer correção significativa. Os investidores aproveitam qualquer queda nas ações para comprar mais. E não é só no mercado de ações, não. O Bitcoin é a mesma coisa, voltou para os 71 mil dólares com a notícia de que a BlackRock vai lançar um fundo de investimento tokenizado. Vem ver as bolsas como estão lá nos Estados Unidos. O Dow Jones sobe 0,25%, a S&P 0,4% e a Nasdaq meio. Na Europa, na média, as bolsas sobem 0,2% agora. Por aqui, hoje sai a aguardada ata do copom. Bom, todo mundo quer entender por que o Banco Central alterou a orientação futura e só garantiu um corte de juros de 0,5% em maio e não mais em junho. Também vai sair a prévia da inflação oficial aqui no Brasil, o IPCA 15, para vermos como estão os preços em março. A expectativa dos economistas é que deva desacelerar de 0,8% em fevereiro para 0,3% em março, como foi em janeiro. O petróleo está cravado do 0 a 0, Brent 86,70%. O índice do dólar está caindo 0,1%. O minério de ferro que voltou a cair 3,70% nessa madrugada em Daliã, com os investidores querendo ver demanda real por minério e não só promessas de injeção de dinheiro do governo chinês. Mas o grande destaque do dia é a empresa do ex-presidente Donald Trump. A Trump Media, que se fundiu com uma outra empresa que já era listada na Nasdaq, estreia hoje na Bolsa e já está disparando 30% agora, fazendo a parte do ex-presidente Donald Trump valer mais do que gigantescos 6 bilhões de dólares. A curiosidade é que se ele não tivesse sido expulso do Twitter na eleição passada, ele jamais teria montado a Trump Media. Outra curiosidade, ele nunca ganhou tanto dinheiro como hoje. É, a temporada de balanços continua no Brasil. Eu sou Pablo, bons negócios. Vai, tourinho! Vai, tourinho! Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.